Eita, nós! Já instalou o Balanço Geral, 11 horas e 59 minutos. Esse é o programa do Povo Compromisso com Você. Obrigado pelo carinho da audiência que me dá todos os dias. A gente já começa assim, me dá as imagens ao vivo, porque amanhã tem a pedalada azul. Imagens ao vivo, meio-dia, pontualmente, Hospital de Olhos Beira Rio. Então, imagens ao vivo, hein? Hospital de Olhos Beira Rio. O nosso Muxilink, ao vivo aí no hospital. Daqui a pouco, o pessoal do pedal aí, são quatro, né? Nós temos quatro em Itabuna. E daqui a pouco, vamos entrevistar aí as equipes do pedal. Já pronta para amanhã, a partir das 8 horas da manhã. É a grande largada aí do Hospital de Olhos Beira Rio. E vamos passear pelas principais ruas e avenidas da Itabuna. Vamos deixar essa cidade completamente azul. O pedal azul amanhã, às 8 horas da manhã. Eu vou estar lá, hein? E já começa o programa dizendo o seguinte, você pode levar a família toda, vizinho, amigos. Ah, Tom, eu não tenho uma bicicleta profissional. E daí? Aquela bicicleta do dia a dia que você utiliza para o trabalho e tal, não tem problema nenhum. Você pode levar a sua bicicleta. Tom, eu tenho que comprar também a camisa azul? Não, pega uma camisa azul aí na gaveta do seu guarda-roupas e vamos descer a avenida amanhã. Saindo daí do Hospital de Olhos Beira Rio, olha só, os operários já estão montando tudo aí para o café da manhã. Primeiro vai ter um café da manhã levado a frutas. E logo em seguida nós vamos passear a avenida Aziz Barom, direção aí à praça Tancredo Neves. Sabe qual que é a praça Tancredo Neves? É aquela que esses dias eu estava aqui questionando, perguntando que praça é essa. É exatamente aquela rotatória da ponte do bairro São Caetano. Quando chegarmos ali, vamos dar as mãos, vamos abraçar aquela praça, descermos a avenida Princesa Isabel até o final de linha do bairro São Caetano. Retornaremos, retornaremos pela avenida do Cinquentenário, a avenida Juracima Galhães. Vamos até a praça do bairro da Califórnia. Retornaremos depois pela avenida, pela avenida ali, da FEI. Como é que é aquela avenida ali? Me deu branco agora, hein? Avenida Mélia Amado. Depois da Mélia Amado, vamos subir uma outra avenida, descendo em direção ao Hospital de Olhos, Beira Rio, onde vamos encerrar. Mas o início é aí, amanhã a partir das 8 horas da manhã. Link ao vivo pra você, meio-dia em dois. Já já o repórter Carlos Barbosa vai estar conversando com o pessoal do pedal. O Carlos já está me ouvindo aí? Boa tarde, Carlos. Alô, Binho, tá estando? Boa tarde, boa tarde, os amigos do Balanço Geral. Nós já estamos aqui, em frente ao Hospital de Olhos, Beira Rio. Neste momento, o Hélito da Paz vai mostrar a imagem aqui, dessa barraca aqui, desse todo que está sendo armado. Olha aqui, onde eu estou chegando aqui, Tom, este todo aqui está às 7 da manhã. O pessoal já pode vir pra aqui, porque vai ser servido um delicioso café amanhã, a partir das 7 da manhã, tá bom? Então, todo mundo tem que chegar. Há um detalhe também, viu, Tom? As pessoas podem vir. Não é necessariamente obrigada a pessoa vir com a camisa do mutirão. Pode vir com a blusa azul, pode vir com a blusa branca. Quem não tiver uma bicicleta dessa chique, pode vir com a bicicleta tradicional. Nós queremos aqui, é tipo aquele evento que foi promovido pelo Balanço Geral, pela Cabralha Record, né? Com milhares de ciclistas, independente da idade, do tamanho e tudo mais. Então, 7 da manhã, você que está assistindo o Balanço, até em outras cidades, esteja aqui. Um suculento café da manhã, aqui, logo depois, 8, 8 e 30 da manhã, aí vai começar a pedalada azul. E aqui, o Hélito tá me acompanhando, já podemos mostrar aqui, alguns integrantes, né? De alguns grupos de ciclistas que vão estar conosco amanhã. O Dr. Rafael Andrade já está aqui. Amanhã também, ele vai ter que pedalar. Prepara o físico, já tá em dia. Vamos dar uma boa tarde aqui, rapidinho, Dr. Rafael. Ciclista amanhã também, né? Só se o Tom vier. Ah, o Tom vem, com certeza. Pronto, pronto. A gente vai convidar todo mundo pra vir participar dessa festa cívica, que é a Pedalada Azul. Que é um sinal de alerta contra o diabetes e educação física, ciclismo, tem tudo a ver com o combate ao diabetes. Vamos diminuir o número de diabetes no mundo, começar por Itabundo. E agradecer a todo mundo do ciclismo, que tá junto com a gente. Pegue sua bike e venha pra cá. Doutor, eu tenho a impressão que amanhã vai ficar pequeno aqui pra concentração e também essa cidade. Porque além de ser um evento conhecido mundialmente, o ciclismo hoje em Itabundo é uma das modalidades que mais atrai pessoas. Pois é, e é muito saudável, é muito importante. E essa onda tá aumentando, a gente vem nas voltas ciclísticas que a gente vê durante um ano. E tá cada vez maior. E vamos fazer essa pedalada azul ainda um exemplo maior pra que outras venham e estimule mais gente a andar de bicicleta e a cuidar da saúde. Ok, doutor Rafael Andrade conversando com a gente. Tom, e agora vamos mostrando a turma aí. Olha aí, todo mundo, eles dando um preview do que vai acontecer amanhã. Aqui nós temos o Fabinho, o Léo e a Ana do grupo Pedal Bom. Quem é do Pedal Bom, levanta a mão. Dá um tchau aí pra tomar no balanço. Tem também a Tessia, que é da Ciclo Bike Grapeuna. Olha a Tessia ali. Essa tá com azul e amarelo ali. Amanhã ela vai estar de azul e branco. A Marinalva, Eric, Mirlan, amigos das trilhas. Tem um grupo que não chegou ainda não. Agora, que nome curioso. Grupo Pé de Cana. Um abraço pra turma. E é lembrando também o seguinte. De que amanhã tem que vir todo mundo. O Tiago tá ali, a turma da RCM vai estar por aqui também. Todo mundo amanhã pode vir de azul. Se você não tiver, lembrando mais uma vez, a camisa aqui pode. Venha com a blusa azul. Venha com uma camisa azul. E traga a sua bicicleta independente de ser chique ou não. Essa daqui, segura aí. Deixa eu ver aqui como faria. Vamos fazer uma montada aqui. Vamos conversar primeiro. Amigos das trilhas. O sistema aqui ficou um pouquinho bruto. Quase que eu caio. É, aqui fica melhor. O amigo das trilhas. Seu nome? Mirlan. Olha o nome aqui no peito. O homem traz até o nome no peito. Bom, Mirlan. Um evento muito importante pra toda Itabuna, pra toda a Bahia, todo o Brasil. E mais uma vez, o ciclismo presente. Com certeza. Todos os grupos façam presença. Porque é uma causa justa, né? Em prol do diabetes, né? E em prol da prevenção contra o diabetes, né? Vamos ter aqui vários eventos. No dia 21 também. Amanhã é a pedalada, né? Que vamos estar todos juntos, unidos contra esse mal que vem acometendo a todo mundo. Ok. Agora, vejam só. Olha como é que eu estou pedalando aqui, ó. Isso é porque o pessoal está dando risada, viu? Fabinho, preparado pra amanhã? Claro, sempre preparado. O pedal bom sempre está preparado. Ok. Agora tem mais gente aqui. Vamos dar uma ré. Marcha ré. Marcha ré. Encostando aqui, seu nome. Marinalva. Marinalva. Marinalva, preparado? Com certeza. Amanhã estamos aqui. Convido a todo mundo. Amanhã participar da Pedalada Azul. Bom, e claro, preparo físico, nem precisa perguntar, está em dias, né? Está em dias, é. Com certeza. Falam quase que todos os dias. Quase todos os dias. Isso aí, mais uma aqui é... Ana. Ana Salles. Ana. Você nem conta, né? Não, não, não. Eu só vim aqui pra convidar o pessoal que nós temos que participar mesmo, né? Agarrar essa causa aí contra o diabetes. Não, eu estou dizendo que você nem conta, que da última vez você deixou eu e Tom bem pra trás. E o seu Marcelo também. Bem pra trás. Nós fazemos uns 500 quilômetros por semana. Tom Ribeirano está lhe convidando pra fazer 500 quilômetros por semana. É brincadeira? Alguém segura aqui a bike, por favor. Léo, vem cá. Deixa eu conversar com o Léo aqui. Vamos conversar com o Léo aqui. Léo também, né? Ciclista há muito tempo. Léo, tudo preparado? Um evento importantíssimo, mais uma vez, sendo realizado com o apoio da Cabralha Record. É, eu estou tudo pronto aqui já. A estrutura já está pronta. A partir de 7 horas da manhã, um café aqui pra todo mundo que vier. Todo mundo de azul. Não precisa vir com sua bike boa. É qualquer bike, entendeu? É uma pedalada azul. Nós queremos invadir a cidade todinha de azul. É isso aí, Carlos. Ok, deixa eu conversar com mais essa amiga minha. Ah, tem uma aqui que eu não conversei não, rapaz. Seu nome? Eric. Eric. E aí, você já está quase que pronto. Quase pronto. Sou dos Amigos das Trilhas. Nós estamos convidando a todos os participantes que venham participar conosco, todos os amigos, para botar a diabetes fora do asfalto. Ok. Tá bom, Eric. Falta você aqui, minha amiga. Seu nome? Tessia. Tessia. Você e seu grupo são aproximadamente quantas pessoas? Olha, meu grupo é mais o grupo, assim, reservado mesmo. Ciclo Bike Grapiuna, mas faço parte do Pedal Bom, me receberam com os braços abertos. E não tem esse... Não tem o número estimado. Não tem o número estimado. E também a gente não tem aquela coisa assim, qual grupo você é. A gente abraça todos. E principalmente abraçando agora esta causa aí, sendo que o ponto combinante vai ser no próximo dia 21. É, a gente se reúne para abraçar a causa, para todos estarem juntos, porque é geral, né? Essa causa, esse problema, essa doença é terrível. Então, a gente tem que procurar ser unidos. Ok. Essa bicicleta aí dá para o Tom andar? Com certeza. E se ele quiser, eu tenho mais duas em casa. Tom, então amanhã você não escapa não, viu, Tom? Amanhã você está convidado, já tem a sua bicicleta, certo? Eu amanhã vou estar de folga, mas vou estar também aqui. Vou estar também aqui. E toda a turma vai estar aqui. Nós queremos lembrar que vamos ter o café da manhã, sete da manhã, concentração. Depois todo mundo sai e vai ter o mini trio com o nosso amigo DJ Djavan, que também está apoiando esse evento. Portanto, a gente continua aqui. E você aí dos estúdios, eu volto daqui a pouco, Tom. Com certeza. A minha bicicleta... Bicicleta... Pega a minha bicicleta ali, Carlos Mendes. Dá essa força aí. Pega ali para mim essa bicicleta aí. A minha bicicleta já está aqui comigo, olha. Prontinho. Olha que bacana que a bicicleta chegou agora aqui. Olha aí. Que bacana. Chegou agora não. A bicicleta já está aqui desde o início. Desde o final do mês, início desse mês, que a minha bike já está aqui. Amanhã eu vou estar aí, gente. Amanhã eu vou estar aí. Nossa equipe vai estar aí. A Gabriela, o Carlos Mendes, o Carlos Barbosa. Toda a nossa equipe presente aí nessa caminhada, né, Carlos? Você já preparou a sua bicicleta também, Carlão? Dá uma volta aí. Dá uma volta aí. Ah, bacana. O espigão na bicicleta. Olha que linda aí. Maravilhosa. Nós vamos pedalar amanhã. Eu quero aproveitar aí e convidar você de casa. Presta atenção. Não precisa comprar essa camisa que o Carlos está vestindo, não. Se puder, bacana. Se não puder, abre lá a gaveta do seu guarda-roupa lá. Pega uma camisa azul vista. A bicicleta não precisa ser uma bicicleta profissional. Pode ser aquela bicicleta do dia a dia que você trabalha diariamente aí. E utilizar a bicicleta sem problema nenhum. Nós queremos a família itabunense participando amanhã desta grande pedalada azul. É isso, Carlão? Perfeitamente. Beleza, então. Vem cá, vem cá comigo, João. Dê essa bicicleta aí no cantinho aí. Amanhã eu vou sair com essa bicicleta. Nós vamos estar percorrendo as principais ruas. Vou repetir, gente. Amanhã às oito horas da manhã. Saindo da porta aí do Hospital de Olhos Beira. Bem em frente ao Hospital de Olhos Beira Rio. Um delicioso café da manhã. E em seguida vamos percorrer aí a Avenida Aziz Barão, Mário Padre. Depois da cabeceira da ponte. Vamos abraçar simbolicamente a Praça Tancredo Neves. Vamos descer aí a Princesa Bel em direção ao final de linha do bairro São Caetano. Retornaremos pela Avenida do Sequentenário. Juracima Galhães, bairro Califórnia. Depois, vamos encerrar exatamente depois que passarmos aí na Melha Amado. Vamos encerrar novamente no Hospital de Olhos Beira Rio. Um abraço aí a toda a equipe. São quatro grupos que, na verdade, são grupos, como bem disse a Érica ali. São quatro grupos, mas todos estamos unidos. Em um pensamento só, que é exatamente abraçarmos esta causa e transformarmos esta cidade no azul. Amanhã é a pedalada, hein, gente. Amanhã é a pedalada azul. O mutirão acontece exatamente, o mutirão, no dia 21, no próximo sábado. De amanhã, oito. Mas amanhã é a pedalada. Pegue a sua bicicleta, você de Itabuna e região. A expectativa é reunirmos aí mais de mil ciclistas pelas ruas de Itabuna, ruas e avenidas. Vamos deixar a cidade completamente azul. Ô, Lore, ô, Fábio, Mari, eu tenho aquelas imagens aí da nossa torre aqui, por exemplo. Que tá bacana, né? A torre aqui da TV completamente azul. Você de casa, presta atenção. A blitz do azul começa na segunda-feira à noite, hein. O repórter Oswaldo Bispo vai chegar na sua casa na próxima segunda-feira à noite, vai dar blitz do azul. Coloque uma lâmpada azul na porta da sua casa, dentro da sua casa, no seu apartamento. Enfim, né, a cidade inteira tem que estar no azul, porque esta é a ideia nossa de deixar a cidade completamente. A Avenida do Cinquentenário, se você observar, a CDL, um abraço ao meu amigo Braga aí, já colocou, inclusive, vários panos azuis, né, que são colocados em diversos pontos da Avenida do Cinquentenário. Tem aquela tira azul, né, assim por colocar, da CDL, que está fixada nos postos da Avenida do Cinquentenário, da Aziz Barão e Mário Padre, e aí a torre da TV, que à noite fica linda, maravilhosa. Você pode também, meu amigozinho aí, destaque também, já colocou no hotel, como todos os anos ele faz isso, já colocou a lâmpada em todos os apartamentos do seu hotel, e, obviamente, a fachada do destaque aí tem a lâmpada azul. Vi também aqui na Avenida, na Juracir Magalhães, já vi ali, o Peixoto já colocou em suas lojas também. Olha que maravilha, olha que maravilha a torre da TV aí à noite. Que bacana, hein, gente? A ponte Calisto-Middlege, a chamada Ponte Nova, a ponte de pedestre do bairro da Conceição, e por aí vai. E você de casa? Na próxima segunda-feira, nós vamos fazer a Blitz do Azul. Vamos chegar na sua casa, coloque, portanto, a lâmpada azul na porta de casa, dentro de casa, enfim. Olha que maravilha aí, ó. Aí é muito legal, meu amigo Carqueja. É o Carqueja ou a Conlar ali? Deve ser Conlar, né? Deve ser Conlar, porque o Carqueja também colocou, o pessoal ali do Paimedonça também colocou. Muito bacana. É isso aí, meu amigo Nick, um abraço pra você, hein? Grande figura, o Nick aí, que acompanha diariamente o Balanço Geral. Vem cá comigo, daqui a pouco eu vou retornar com o Carlos aí, no pedal novamente. O Carlos, ele vai sair do pedal já, já. Atenção, hein? Daqui a pouco o Carlos vai estar mostrando o trânsito da Itabuna. É, exatamente. O trânsito da Itabuna pra você é o nosso Mushlink. Imagens ao vivo, imagens de qualidade pra você. Aqui na tela do Balanço, a partir de hoje, hein? Atenção, a partir de hoje, o nosso Mushlink vai estar na Avenida 59, Avenida Princesa Isabel. Vai estar no seu bairro, mostrando os problemas e também mostrando as ações da Prefeitura da Itabuna. Aquilo que a Prefeitura fez e aquilo que a Prefeitura não fez. Nós vamos estar mostrando aqui pra você. Nosso Mushlink. Um abraço aí pro Leácio, pro nosso Nuno Júnior. Toda a nossa equipe técnica presente. Imagens ao vivo, Mushlink. Olha o Léo aí, essa figura do pedal bom. Obrigado, viu, Léo, pela camisa. Recebi a camisa muito bacana. Essa camisa bonita aí. Eu tava lá em Porto outro dia com essa camisa, viu? É, viu, Gabi? Tava lá em Porto com essa camisa, te ensinando com essa camisa aí. Ava sim, viu, viu? Ô, Cheiroso! A nossa equipe do extremo sul do estado, Itabuna. Como é que é o nome da sua mãe, Cheiroso? Dona Maria? Celina? Seus, tá onde? Tá lá no São Caetano. Ô, 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 Gabi, seus pais estão em Porto ou estão em Itabuna? Estão aqui. Como é que é o nome da mamãe? Dona Dora. Dona Dora! Cadê o... Como é que é o nome do... Daquele bolinho, rapaz lá? É, que vocês fazem. Os mineiros fazem. Como é que é o nome? É o pãozinho de queijo. Um pão de queijo, né? Um pão de queijo. Ela não entendeu nada. O pão não entendeu nada. O pão de queijo, né, que a mamãe dela faz, que é uma delícia. Você, ô, Mendes, que pão é você, hein? Hein? Que pão é você? É de queijo também? Tá bom. Você é um pão de queijo também. Tá certo. Sem problema nenhum. Um beijo aí pra família dos dois colegas que trabalham aí na cidade de Porto Seguro, no extremo sul do estado. Nossa brilhante equipe do extremo sul. CDL da Itabuna lança a campanha promocional de Natal. Vários prêmios serão sorteados. Traz aqui, ó, balança. A carreata percorreu as avenidas Princesa Isabel, Cinquentenário, Juracima Galeães e os bairros São Caetano, Fátima, Califórnia e Santa Inês na tarde desta quinta-feira. O evento já é tradicional como marco para a principal campanha promocional do comércio Itabunense. Muitas crianças, jovens, adultos, idosos sentiram de perto a expectativa de ver o bom velhinho passar para recebê-lo de braços abertos. Foram duas horas de carreata pela cidade, com distribuição de balas, sorrisos e muito carinho para a população. Com o tema Super Natal no Comércio de Itabuna, a campanha vai até o dia 7 de janeiro. Este ano serão disponibilizados 6 milhões de cupons. Nós estamos buscando a promoção mais reforçada ainda que os anos anteriores, em virtude justamente do momento que passamos de dificuldades. Mas nós acreditamos no nosso comércio. Itabuna é um polo comercial, educacional e de saúde. E nós temos a certeza que nossa campanha será mais uma campanha vitoriosa. A campanha sorteará este ano 50 vales compras de R$ 500 cada, duas motos Honda 125 cilindradas e um automóvel zero quilômetro. A partir de agora, o consumidor já poderá participar da promoção ao comprar nas lojas do comércio da cidade. E a expectativa é o aquecimento nas vendas ainda este mês, com pagamento da primeira parcela do 13º. Nós temos também já a sinalização do poder público municipal que irá acertar todos os seus compromissos, seus pagamentos em dia, inclusive com a segunda parcela do 13º e o salário. Então nós acreditamos muito, não só no nosso potencial do nosso município, como dos municípios regionais. Bacana então, Braga, um abraço para você e para a equipe da CDL. Vamos comprar um comércio de Itabuna, hein? Comércio que arrebenta e que agrega aí não só pessoas daqui da Itabuna, mas o nosso comércio itabunense é um comércio polo, reúne muita gente de cidades outras aqui, principalmente nesse final de ano. Braguinha, um beijo para você e obrigado pela audiência aí, você, sua esposa, a doutora e toda a equipe aí. Já já o nosso link na Avenida Princesa Isabel, mostrando a movimentação aí na ponte aí do bairro São Caetano. Aliás, é um problema isso aí, né? Principalmente no horário de pico, engarrafamento muito grande, parece que a prefeitura está apresentando uma solução para essa problemática aí do trânsito. Já já o nosso Muxilink aí. Muita expectativa com a chegada do... Vamos, vamos até o nosso Muxilink, nosso link ao vivo, Avenida Princesa Isabel, hein? Nosso link que vai chegar também no seu bairro aí, atenção, hein? Nossa equipe aí na comemoração hoje, com a estreia aí do nosso Muxilink em qualquer ponto da cidade. Link ao vivo, Carlos Barbosa está na Avenida Princesa Isabel. Está tudo bem com você, Carlão? Está tudo ok? Resolveu aquele problema já? Está tudo ok. Não, problema resolvido, probleminha aqui, mas tudo resolvido, né? Está tudo beleza. Agora veja só, Tom, um problemão que também a prefeitura está tentando resolver para quem trafega aqui na Avenida Princesa Isabel. Perfeito. O Hélito da Paz está mostrando, olha, lá embaixo... Está vendo aí? Lá embaixo, aquela rotatória onde causa muito engarrafamento. Então, quem quiser vir para o shopping vai ter que entrar ali no banco raso. Aí vem sair exatamente aqui, olha, aqui é onde este veículo está, certo? Aqui o Hélito da Paz está mostrando, olha, nós temos um semáforo. Então, quem for sair aqui do banco raso não pode seguir sentido prefeitura. Tem que esperar o semáforo abrir, aproveitar para não ser atropelado. Aí vai ser aberto aqui, olha. O pessoal vem do banco raso, contorna aqui e vai para o shopping. Veja só, esse motorista aí já está agindo errado, mas por enquanto não tem a sinalização. Então, só quando sinalizar. Um outro veículo, um táxi entrou aqui também, não pode. É só a saída. Estamos mostrando isso para que o motorista itabunense se situe nas próximas mudanças do tráfego. Isso aí vai facilitar também o quê? Vai facilitar para que a faixa de pedestres, o Hélito da Paz pode mostrar aqui, a faixa de pedestres fique mais livre. Quando fechar o sinal, sentido prefeitura, vai fechar também esse sinal aqui que contorna para o shopping. Então, vai facilitar muito aqui a faixa de pedestres. Oi, Tom. Bom, então, só para a gente entender melhor, o cidadão que vem, sentido shopping, São Caetano, ele vai entrar ali pelo banco raso e sair aí? É isso aí? Não, quem vem, quem vem do São Caetano, certo? Vai direto para o shopping, a pista vai direto, certo? Agora, quem vem aqui, tipo, vem a ponte ali, né? Atravessou a ponte do banco raso. Entra a primeira direita, ali, tipo a beira Rio, contorna. Aí vem sair aqui, aonde fica alguns caminhões que pegam frete. Aqui, aonde eu estou neste momento, a pessoa não pode ir para o lado da prefeitura, sentido prefeitura. Vem aqui, contorna, está vendo aqui? O Hélio da Paz contorna, tem o semáforo, contorna. E daqui, segue direto em direção ao shopping. Esta sinaleira aqui, repetindo, é para facilitar a travessia de pedestres e também para desafogar mais o trânsito lá na rotatória, na conhecida rotatória do banco raso. Por enquanto, a prefeitura já está concluindo a obra, olha, veja só aí, quase que concluída. Tem também acessibilidade para os cadeirantes, tudo mais, veja só. Vai facilitar muito aqui para pedestres, para o pessoal cadeirante, também para desafogar mais aquela rotatória onde existem grandes engarrafamentos, principalmente em horário de pico. Obviamente que a prefeitura deverá fazer um trabalho educativo, né? Já que muita gente, vocês flagraram aí ao vivo, muita gente, por exemplo, saiu aqui, não pode ir sentir da prefeitura. E também, quem vem de lá, quem vem daqui, como esse veículo aqui está vindo, não pode entrar aqui para ir para o banco raso. A prefeitura vai sinalizar e aí os motoristas vão ter que se conscientizar e passar a usar mais essa via de acesso aqui na rotatória do banco raso para facilitar o fluxo de veículos. Você mesmo sabe, né, Tó, que em horário de pico, engarrafa e muito aqui neste local. Perfeitamente, Carlão, link ao vivo aí. Daqui a pouco, Carlos, ó, daqui a pouco vamos lá para o Centro Comercial. Essa semana nós tivemos aí momentos de muita violência no centro comercial, que é o centro de abastecimento aí. Muita violência no início de semana aí em Itabuna. Eu recebia ontem algumas comunicações de comerciantes, moradores aí do centro comercial. Vamos lá, Carlos, no centro comercial aí com a nossa unidade aí, para acompanhar de perto a situação da violência no centro comercial. Não sei se ninguém vai querer falar para se expor, mas tem um problema seríssimo, que são os pontos ali de prostituição e tráfico de drogas, que é um problema antigo e que ninguém resolve até agora. Vamos para lá, tá bom, Carlão? Até já, então. Eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu retorno com a sequência do Balanço. É Prato da Mão, Ouro da Televisão e eu volto já já. É, e não para, não para de maneira nenhuma aí, a violência. Carlos Barbosa, link ao vivo do centro comercial, está bem ao lado aí do módulo policial, né? Boa tarde, boa tarde não, já entrou já. Essa é a terceira vez que você entra, né, Carlos? E aí, Carlão, violência é grande por aí. Meus autobus, olha aí, vale essa linha, tá? Compreendendo a lei, é porque o Oswaldo já tem uma matéria, de que o Marcelo, ele vai salvar... Doze pinos de cocaína. Impera a lei do silêncio. Por quê? Durante o dia, esta é a movimentação. Vários estabelecimentos comerciais abertos. Tem ali o camelódromo, inclusive nessa escadaria do camelódromo aqui, é que ocorreu um dos assassinatos desta semana. E não fica nem 50 metros do módulo, não. Olha, ali ao lado, o Hélito da Paz mostrando, olha, tem ali a terceira companhia do 15º Batalhão. Então, o que a gente não entende é isso. O porquê, seria interessante que o 15º, né, você levasse o comandante aí, para saber porquê os policiais à noite, né, não tomam conta dessa área aqui, que é um verdadeiro inferno. Comerciantes não podem abrir à noite. As pessoas que moram, já que existem muitos prédios, apartamentos, as pessoas são assaltadas, são obrigadas a ver tipos de violência, como presenciaram esta semana. E há muito tempo atrás, vem ocorrendo violência neste beco aqui, ó, aqui, em outros becos ali mais na frente, é onde funciona a Cracolândia, que toma toda essa rua aqui do Grapiúna Tênis Clube. Então, esta é a situação aqui, no centro de Itabuna, no coração de Itabuna. Por exemplo, né, dá para conversar aqui com a gente? Posso conversar com vocês? Deixa eu fazer só uma pergunta para vocês. A coisa está feia, a coisa está escura mesmo, irmão. Está complicado. Por quê? Muito perigoso. Olha aí, então, essa é a situação. As meninas aí conversando com a gente, dizendo que à noite elas não passam por aqui. É muito perigoso, realmente, essa região, conhecida como Cracolândia. É centro comercial, aqui o início da Avenida Ibicaraí, toda essa extensão aqui é dominada, infelizmente, por traficantes, por traficantes. À noite são viciados, antros de prostituição, até prostituição infantil, a gente vê por aqui. Os chamados nóias a gente vê a todo momento. Então, é uma situação grave que deve envolver, né, Tom? O poder público municipal, a polícia militar, a própria polícia civil e tudo para tentar diminuir esse índice de violência muito grande aqui no local, conhecido como Cracolândia. E lembrando também de que aqui também, ó, as pessoas têm que estar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque é onde está a estação rodoviária Itabuna. Então, esta é uma situação que você já vem mostrando há muitos e muitas semanas, há muitos meses, às vezes maneira, quando a polícia faz diligências, faz operações constantes. Mas, por enquanto, não estamos vendo a ação enérgica da polícia e é por isso que estão ocorrendo tantos homicídios, tantas tentativas aqui nessa região, né, Tom? É, exatamente, aquilo que a gente vem falando diariamente aqui, a nossa equipe batendo sempre o falo diariamente aqui. Agora, você chamou a atenção aí do comando da polícia militar, atenção, comandante, se não tem policiamento aí efetivo à noite, vamos intensificar, porque é complicado aí. O Bajó está sempre vendo aqui o programa, o comandante de operações também, o tenente, vamos intensificar aí, intensificar. Porque, olha, eu recebi comerciantes e moradores daí, reclamando, sem falar da multidão de e-mails que eu recebo todos os dias, pessoas reclamando da falta de segurança, principalmente a partir das 6 horas da tarde. O negócio aí é complicado, meu irmão, não tem segurança aí no centro comercial à noite. Os caras assaltam, traficam, sem falar na prostituição, prostituição aí, prostituição infantil, é a grande realidade. Então, atenção, polícia, e eu repito, não é uma operação só da polícia militar, não, gente. Tem que ser polícia militar, polícia civil, promotoria pública, judiciário, né, vara da infância, todos, todos, para o combate à prostituição infantil. É um monte de sacizeiro aí, cracudo e traficante, que leva terror aos comerciantes e moradores dessa área aí. Complicado aí, viu? Então, atenção, a gente vai voltar aí depois, porque eu estou recebendo e-mails toda hora, de gente reclamando a falta de segurança. Barbosa, vamos testar a audiência nossa aí daqui a pouco? Vamos testar a nossa audiência aí? Vou sugerir que você dê uma chegadinha. Vamos testar logo agora? Vamos lá, então, vamos ver se o povo está vendo o balanço aí? Quem está assistindo o balanço aí, dá um tchau aí. Dá um tchau, cadê o povo? Mostra a câmera lá, vocês estão assistindo aí. Cadê? Parece que o restaurante ali deu um tchau. Olha lá, estão assistindo o balanço? É, hein? Balança a mão aí, ó. Cadê o povo? O povo não quer aparecer. Ali nas lojas, no centro comercial. Não, eles estão dando tchau, porque eles viram de costas e aí estão se vendo na televisão, né, Tom? Então, vamos fazer melhor? Vamos fazer melhor? Vamos fazer o seguinte, Barbosa. Vamos até o bairro São Pedro ali, certo? Ali no alto, onde a gente fazia muito link. Dá tempo, pessoal? Dá tempo, produção, ainda? Dá tempo aí? Mas vamos dar uma chegadinha. Se der tempo, a gente já passa lá rapidinho. Bairro São Pedro. Vamos testar a nossa audiência no São Pedro. Aí na parte alta do São Pedro, Carlão. Onde a gente fazia muito link, muito link. Vamos testar aí a nossa audiência no alto do bairro São Pedro. Daqui a pouco eu te chamo. Vamos ganhar tempo. Vamos até lá. Intervalo eu volto daqui a pouco. É prato na mão, olho na televisão. E eu volto já.